Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, o ventiladorzinho da Arno, esse não é um modelo novo não, tá? Aqui, não é um modelo novo, tá? É o Ultra, mas é o modelo mais antigo. Dá para usar de circulador de ar? Gente, eu gosto de usar ele como circulador de ar. Tem gente que fala, ah, mas usar assim não é de circulador. Ah, mas está circulando o ar e funciona. O quarto tem que ser um quarto pequeno ou uma sala pequena também, né? Se for um lugar enorme, aí não vai funcionar. E por que eu gosto de usar ele como circulador de ar? Porque o circulador de ar, para mim, ele circula o ar, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião. Então, aquele dia que não está tão quente, que eu não quero aquele vento enorme em cima de mim, vindo direto em mim, né? Aí, você pega o circulador de ar, pelo menos vários aí que eu já vi, você liga, vem muito vento para você, né? E circula o ar, circula, mas fica vendo aquela ventania em você. Aí você vai falar, poxa, não estou com tanto calor assim, não queria essa ventania toda em cima de mim. E aí, o que fazer? Esse ventilador é fantástico. Para não ir o vento direto em você e, ao mesmo tempo, circular o ar e você vai sentir, sim, o ar circulando. Mas, como eu disse, precisa ser um ambiente não muito grande, não. Senão, aí não funciona, tá? Então, como fazer? Bom, gente, aqui é simples, ó. Você vai virar. Aqui tem essas coisinhas aqui, ó. Orelhinhas aqui, que tem aqui, tem dos dois lados, tá? Aí é simples. Você vai apertar os dois, ó. Apertar os dois, ó. Segurar aqui, ó. Apertou. Vira tudo para cima, ó. Vira tudo para cima. Ele vai parar. Tá vendo? Ele vai parar. Só isso. Só isso. Pronto, virou um circulador já. Mas depende também de onde você vai virar ele, né? Para que ângulo que você vai colocar. Tá? Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu costumo colocar ele um pouquinho para o lado de onde eu estou, né? Ou se eu estou, é, é... Onde eu estou, às vezes eu coloco ele exatamente onde eu estou, que às vezes eu estou sentado e daí o ar vai para cima, vai para cima de mim por causa da distância, né? Se eu sentar aqui pertinho dele, não, né? Agora com um metro e meio aí, mais ou menos dois metros, o ar vai passar para cima, né? Já que eu não estou em pé, estou sentado e vai circular o ar. É necessário? Não, não é necessário. Às vezes eu coloco ele um pouquinho para o lado de onde eu estou e vai circulando. Já cheguei sim a colocar na outra parede, para o outro lado e sentir a circulação de ar. Então, quer dizer, você vai virando ele, você vai virando e deixa e liga. E daí fica onde você está. Vê se ficou legal a circulação de ar. Não ficou? Vira mais um pouquinho. Vai virando até ficar legal a circulação de ar. Velocidade. Precisa usar na velocidade máxima? Não, não é necessário. Vamos colocar na média, por exemplo. Média. Mínima. Não é necessário você colocar ele na velocidade máxima, tá? Na média, já faz uma circulação muito, muito legal de ar, sim. A mínima faz também se o ambiente não for tão grande, tá? Então aqui, o grande segredo é esse, gente. É só inclinar, é só inclinar ele para cima. O ar fica para cima e o ar vai ficar pegando nas paredes e vai dar uma circulada no ar. E não vai vir aquele vento direto em você. Isso é para usar em dias que não estão tão quentes, né? Agora sim, eu conheço pessoas que mesmo em dias muito quentes, a pessoa não gosta que o vento venha direto nela. Então, a pessoa compra o circulador e o vento fica vindo direto. A pessoa vira para o lado do circulador. E daí não circula legal o ar, porque precisa ficar para cima, né? Precisa posicionar para cima. E o circulador, às vezes, mesmo você posicionando para cima, não é aquele vento tão direto. E daí, às vezes, também não tem força para circular, né? Mas você que já tem um circulador, tenta virar ele para cima, porque senão fica vindo o vento direto em você, né? A não ser circuladores aí mais antigos, que realmente o vento não vinha direto, espalhava mais, né? Pelo menos os que eu testei aí espalhavam mais, né? E acabei não gravando vídeos, realmente, desses mais antigos, de alguns novos aí. Não tão novos que eu testei, mas que o vento vinha muito, muito vento, muito direto. Parecia um ventilador, na minha opinião, tá? Então, pelo menos, foi o que eu senti muito, muito vento, quando eu gostaria que só circulasse o ar, né? Mas, então, é isso. Você vira ele para cima, vai achando o ângulo onde fique melhor. Você vai sentir, depois de alguns segundos, que o ar está circulando no ambiente. Se você achar que não, é só desligar. Desliga. Você vai falar, poxa, está começando a esquentar. Aí você liga de novo. Você fala, olha, não é que está circulando o ar mesmo, tá? Dá uma refrescada, né? Então, é isso, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau. Tchau.